E galera, tô com as fãs da Dinária com mais um vídeo aqui para o canal de Undown, galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, cara, essa atualização aqui tá bem louca, tá? Cara, eu gastei ouro pra caramba e agora eu me ferro, mas eu fiz uma besteira ali também, tá, galera, eu vou mostrar pra vocês aí, tá? É, tô até plantando um negócio aqui, vou pegar os cupons aí, ó, beleza, nossa, o inventário aqui é uma bagunça, né, galera? Pons aí, tá? É, 1.500, certo? Pons aí, isso daqui é a nova planta, né, galera, que liberou no level 150, ele dropa 2.550 pontos aí, beleza? Tá? É, eu esqueci de mostrar aqui sobre o novo drone, tá? É o drone pra coletar, galera, a farm do novo mapa, né, cara? Pelo que eu pude analisar aqui, eu só não, eu ia até gravar um vídeo sobre ele, tá, galera, fazendo o drone ali, porém, precisa da fórmula, tá? E eu tô com 27k de ouro apenas, eu gastei tudo, né, galera? Preciso tá produzindo esse novo drone aí pra ver como é que funciona, eu gravo um vídeo separado aí desse drone aqui, tá? Então já vai guardando o ouro aí, tá? O restante do material eu tenho aqui, acho que pra produzir, material pra produzir, não tem, tá, galera? Preciso, só vai faltar mesmo aí o ouro, vou tá correndo atrás aí, tá? O ouro aí que eu gastei, né? Aqui vai vir novas peças, novas peças aí, só ali algumas coisas que... As novas peças aí, tá? É pra coletar, né? Coleta de recursos aí, ó. Muito legal mesmo, né? Deixa eu ver ali, PV e tal, tudo mais. Exemplo, no caso de trabalho, pra gente poder tá fazendo ele aí, né, galera? E se pegar o drone lendário, né? Vai ser bem treta aí. Você tem que focar e pegar o módulo. O módulo, se ele vir lendário, galera, tá? Poxa, esse drama, esse drama raro, ainda bem, hein? O módulo, se você pegar ele amarelinho, galera, o drone fica amarelo, né? Então já é uma maravilha aí, tá bom? Beleza? E outra coisa aqui, que é esse evento aqui. Cara, mano, eu ajudo pra caramba, tá? Como é que tá? Eu tava acostumado com isso aqui na parte de cima, né? Beleza? Essa área é restringida, tá, galera? Essa área é restringida aqui, tem um barato muito louco, que é isso daqui, ó. Tá? Eu acabei... Nossa, eu perdi, ó. Ai, ai, nem me fala, tá, galera? Ó, tá com 3 e 3K e 600 aí, ó. A gente vem aqui em selos, tá? Pra você liberar essa área aqui, galera, é só ir no evento que eu vou mostrar agora pra vocês, tá? Mano, eu... O que que eu fiz? Na hora de melhorar, eu usei pra melhorar as boas que eu tinha, cara. Eu tinha pegado uma... Nossa, uma de dano muito bom, tá? Ai, eu fui e usei pra melhorar. Depois que eu fui, foi, mano, eu usei, cara. Cara, eu peguei o... Nossa, mas aí eu deixei assim, melhorei agora certinho, gente, de como é que funciona, tá, galera? Beleza? Então toma muito cuidado, tá? Essa parte aqui, ó. Adiciona todos aqui o que você tem, se você tem um, dois, né? Olha lá, eu adicionei todos aqui, tá, galera? Aí você, na hora de evoluir, ó, colocar em melhorar, vai aparecer os atributos aqui, as medalhas pra você poder tá utilizando, tá? Toma cuidado pra não usar a que você não quer usar, tá, galera? Eu, na hora ali, tava de noite, madrugada, vai... Melhorar? Nossa, melhoria só assim, só... Vai, melhora, melhora, vai acontecer... Eu gastei, né, galera? Eu tava com os atributos tudo igualzinho, entendeu? Tudo igualzinho, galera. Entendeu? Eu tava utilizando, acho que esse daqui, ó, cadê? Esse é de reflexo? Reflexo, mania... Tá, não viu nenhum dos que eu selecionei, tá, galera? Vamos lá, deixa eu colocar aqui no mapa aqui, beleza? Cadê? Aqui, a agenda. Pra você liberar essa função, você precisa fazer apenas uma vez, tá? Não precisa tá... Tá... Matando muita coisa, entendeu? Você vai vir aqui, cadê? Pegou minha roupa aí, que agora carregou, tá? Que tem muita gente aqui, tá? Beleza? Você vai colocar iniciar partida, tá? Tem que tá tudo certinho aqui, cadê? Tem que tá com a energia cheia, tem que tá com a vida cheia, entendeu? Um monte de coisas. Aí, tá bom? Aí você vai clicar aqui e vai entrar no time aleatório no mapa, beleza, galera? Ó, e aqui, ó... Aqui é onde você compra as coisas. Tá, ó, tem muita coisa pra comprar. E o mais legal que eu gastei ouro aqui, ó, que dá pra usar o MC e dá pra usar o ouro, né, galera? Aí você coloca aqui a quantidade de juros que você quer, por exemplo, ou 2K de juros. Beleza? Você utiliza a moeda aí, ó, tá vendo? Eu já fui pra 2K e olha as coisas que a gente tem aqui disponível, tá, galera? Pra poder tá comprando. Só que toma cuidado, esse aqui dropa lá, viu? Esse aqui dropa lá. Se você morrer, você perde. Eu gastei com isso daqui, tá, galera? Que eu não tava entendendo como é que funcionava. Nossa, cara, beleza? E, ó, eu comprei tudo desse daqui, ó. É, mania de... Deixa eu ver se era esse, ó. Passa. Isso, ó. Motivação de combate. Era esse que eu tinha comprado, tá? Eu fui e ganhei um monte e... Ai, meu Deus, mano. Tá, aí quando você compra um desse aqui, ele vê um desse aleatório, tá? Esse aqui é aleatório, tá, galera? Esse aqui, ó. Coloque um tipo de tarela, hein? Beleza? Ó, corte de armadura, tá? Aí você vem aqui... Meu Deus, quebrado. Beleza? Aí você vê qual que foi que ele veio aqui, ó. Deu repetido aqui, tá vendo? Esse aqui é armadura e dano. Qual que é? Ó, armadura. Ele tem 409. Esse aqui tem 331, tá, galera? Ó. Esse aqui ele não tá agregando em nada. Beleza? Olha isso, ó. Redução de dano contra humanos. Armadura 47. E armadura 54, tá? Aqui aumenta o meu dano secundário. E aqui aumenta a armadura, tá, galera? Vamos ver se ele vai melhorar alguma coisa. Vamos clicar em equipar, ó. Vai. Então aumentou 78, tá? Beleza? E o meu outro aqui, ele ficou aqui, ó. Tá? Vou clicar aqui pra ver... Deixa eu sair daqui. Pra você sair do mapa, galera. Vou vir aqui, ó. Sair da zona de preparação. Beleza? Eu não tinha mostrado isso. Deixa eu até ver se meu microfone tá ok. Cara, quer dizer... Deixa eu gravar e meu microfone tá 43. Diminuiu pra 43. Era 50. O microfone, do nada, ele fica... Ele fica... Mais curto, tá? Então tá aí, ó. Eu tô com 2175 de dano, né? 2175 de dano. Agora eu vou tá adicionando o outro estilo ali, galera. É... Tá. Tá olhando aí qual que vai tá te fortalecendo mais, né? A equipa... A equipa é essa, tá, galera? A gente perdeu um pouquinho de classificação. Porém, ganhou muito em dano, né? Cadê aí, ó? Bom. Ganhou bastante em dano. Tem muita gente ficando forte com isso daqui, tá? Beleza? Olha lá. Aí a gente pode tá melhorando ele, ó. Você coloca aqui... Meu Deus, galera. Agora que a gente quer melhorar... Aí aparece, tá vendo, ó? Aí você clica nele, ó. Olha lá. Aí aumenta a habilidade do que você quer. Se você quer melhorar esse... Clica em melhorar. O que aconteceu? Como o meu não tava adicionado ali, galera. Eu cliquei em melhorar e usei todos. Usei todos, mano. Ai, ai. Que vida, viu? Beleza? Mas aí tudo bem. A gente aprende e grava aí pra vocês, né? Beleza? Ah, o que a gente faz aí, beleza? Então foi essa. Eu vou clicar aqui pra entrar no mapa. Só que antes disso... Antes disso. Tempo limitado. Vamos no novo mapa, tá? Ó. Mapa que eu também não tinha mostrado, tá? Tá, tá. Tá aqui do lado, né? Vou pegar no centro aqui, ó. Aqui é só coisas no baú, pelo que eu pude analisar, que você vai encontrar. E o drone, né? Eu não explorei esse local aqui, não. Tá, galera? Teve tanta coisa pra fazer. Ó a galera aí, ó. E aqui é as nossas próprias armas, tá vendo? Ó que legal. Ficou. Isso aqui, ó. Eu tenho... Olha o tanto de gente. Eu não sei como é que funciona esse mapa aqui, não, ó. Pra ganhar isso aqui. Dá pra pegar. Tem uma parada ali, ó. Dá pra subir. Soldado, sei lá o que, tá, galera? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ele tá protegendo ali. Só que aqui... Só tem um soldado aqui maior, né, galera? Esse aqui já é mais forte. Me ferrei nessa, hein? Caraca, ele é forte mesmo, tá, galera? Me surpreendeu, tá? Me surpreendeu até, beleza? Busca por... Cástula de vagabundo. Haha, cara. Gostei, tá? Tem que explorar. Essa aqui é a exploração, tá? Eu não vi. Ah, peito. Não, gostei. Isso aqui é a gente atirou. Olha que legal, galera. Gostei, 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 gostei. Primeiro gameplay aqui nesse local aqui. Legal, legal, legal. Tem mais uma coisa pra gente poder tá mais cuidando aqui. Ah, três, hein? Pela que aqui. Tem alguém atirando pra cá também, ó. Tem um monte de gente no mapa. Gostei do designer dele também, tá? Beleza? E aí, ó. Tem alguém atacando ali, ó. Aquelas garras, né? Pronto. Só que não ganha nada fazendo a eliminação delas pelo que eu pude ter. Tá vendo? Conforme a gente vai explorando... Olha o mapa como é que é. Um túnel, né? Vai explorando esse local aqui, galera. Deixa eu ver se dá pra entrar. Tem nada. Tem nada, né? Desculpa. Pra cá. Tô faltando essa gameplay aqui, né, galera? Tá aqui pelo canto mesmo, ó. Esse negócio da arma que eu achei estranho, mano. Ela ali embaixo. Você já tá acostumado já com a coisa? Tão imudam, né, galera? Aí a gente tem que tá acostumando com isso. Tá vendo? Tem outra caixa aqui. Tá ali embaixo. Tá ali embaixo. Aqui não vai ter nada não. Pra? Não tem nada aqui não. Galera, vamos lá no novo mapa. Cápsula tá aqui. Já mataram. Ué, mataram? Tem ninguém? Tá, então deixa eu pegar esse daqui. Esse que é o bom de ter mais gente, né, galera? Ó. Fazer a exploração dos mapas aí. Que é o bom de ter mais gente? Agora deixa eu... Ó, tem a caixa aqui. Eles vão aparecer de novo, né? Aí, garoto! Cápsulas de vagabundo. Só que dessa vez a gente não ganhou nada. Só exploração mesmo, né? Tem um carinha parado aqui. Fica parado aí não, pra tu ver. Vai acontecer. Legal, legal. Curti aí, tá? Depois a gente faz a exploração desse mapa aqui. Deixa eu mostrar o outro lá no... Do PVP, tá? Mas tem que tomar cuidado lá, galera. Pra você não perder os seus itens, né? Deixa eu... Vamos lá, vamos lá. Deixa eu colocar aqui pra... Entenda. Tá. A área restrita. Quando eu fui, tava de noite, cara. Deve ser por conta disso. Tava muito tarde e não tinha ninguém. Beleza? Não senti assim o... O perigo, né? Vamos ver se a gente consegue... Ó, as coisas que a gente tem aqui, ó. Tomar cuidado pra não perder, né, galera? Tem umas duas coisas ali nas caixas. Tem a arma que a gente ganhou. Tá? E parece que tem bastante gente lá, tá, galera? Tem que tomar cuidado. Aqui é o mercado pra gente poder tá vendendo, ó. Coloquei algumas coisas aqui. Não vendeu nada. Vou colocar isso aqui. Ah, não dá pra vender. Beleza? Vou colocar pelo preço que tá. É o mínimo, né? Que a galera colocou. Não tem... Ah, eu não tenho dinheiro só. Vou colocar pra vender. Aí você clica aqui, galera. Ó. Você pode estar criando equipe, tá? Vou colocar aqui, ó. Aí vai aparecer isso aqui. Deixa eu ver se tá tudo aqui, ó. É o equipamento... Ah, entendi, tá? É isso daqui que apareceu. O que não dá pra jogar é só assim, tá? Beleza? Você coloca aqui pra... Peraí, 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 peraí. Lá. Continuar. Beleza? Moedas. Peraí, 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 peraí. Lá. Continuar. Ah, eu não tenho moedas, tá, galera? Pra mim precisava disso daqui. A gente precisa de um time, tá? Ajusta a preparação para o combate, tá? Tá bom. Eu não tenho umas moedinhas ali. Deixa eu comprar umas moedinhas. Vamos ver se com 50 moedinhas ali, informação do jogo. Pelos de pio. Nem, nem... Colei isso aqui, tá tudo em espanhol. Deixa eu ver se é assim, a gente já consegue. Deixa eu ver aqui o que precisa. 200 moedas, tá? Apareceu aqui, ó. Requisito de entrada, valor da mochila aqui. Ah, ó, tá vendo? Aqui explica. A valor da mochila tem que estar nesse jeito. Alcance nível 2 do soldado. É... Custo de entrada, 200 moedas. Tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho... Eu comprei 50, não vai aí, ó. Não vai, moedas. São 200 moedas então, tá, galera? Pra quem tava na dúvida aí. Então, vamos comprar aqui. Certinho, né, ó. 100 moedas aí, a gente comprou. Agora vamos ver se a gente vai, ó. Tem que tomar cuidado lá nesse local, tá, galera? Ó, a casquinha entrou no time. Tá, vamos colocar aqui em continuar. Entrando na sala de empareamento, tá? Ó, então foi, tá, galera? Vai transportar a gente para o campo de batalha. Vamos ver como é que vai ser. Porque da vez que eu vim aqui, Só tinha o zumbi, as caixas para pegar. E esse é o mapa de level 1 também, né? Não tinha player. Beleza? Só o da nossa equipe mesmo. Vamos ver como é que vai funcionar. Quando você... Ó, aqui, estilo épico obtido da semana. Aqui, ó, a galerinha que tá aqui junto com a gente, ó. Carinha parada aqui, ó. Quem marcou? Ah, marcou logo a área de evacuação ali, ó. Aí é que a gente entra no mapa, galera. E vai coletando os recursos, tá? Deixa eu ver se tem. Tem que tomar cuidado. Eita, pega. Tem que tomar cuidado mesmo. E aí? Beleza. Beleza. Tá? O intruso. Ah, tem intruso no acampamento, cara. Tentando pegar as caixas. Tem, galera? Caixa dourada, muito bom. Beleza. Selo raro. Tá vendo aqueles selos que a gente conseguiu, ó. A munição também. Eu tô sem espaço. Por que não pegou a outra? Pegou dois. Pegou também, tá? Beleza? Deixa eu ver como é que tá aqui agora, ó. A gente pode tá adicionando essa caixa aqui, galera. Olha que legal. O que a gente tem aqui. Ai, da minha frente. Oxi. Espera o negócio ficar na minha frente ali. Colete, transfere tudo. Aqui também. Transfere. Cara, eu... Transfere. A única coisa que eu entendi aqui, colocar na caixa de segurança. Que isso daqui serve pra gente não perder. Tá? Combustível. Não sei se... Pronto. Coloca ali. A única coisa que eu entendi é que aqui a gente não perde. Beleza? Se eu entendi errado aí, né, galera? Deixa eu ver. Tem alguém aqui. É o Kim aqui já tomando tiro. Peguei os itens. Tá? Cara, já tô tudo próximo ali, ó. Deixa eu marcar aqui também, ó. Beleza? Tem que tomar cuidado. Deixa eu ver se eu consigo farmar mais um pouco aqui, antes de chegar lá no... Quem morreu? É o Kim. E aí, Kim. Salve, mano. Beleza? A galera nem sabe o que eu tô gravando. Esse gringo também. A galera, eu acho que eu não gosto de chamar de... O que é? O que é? Alguém morreu ali, ó. Alka se converteu a capitão. Alguém morreu. Tomar cuidado, né? Ó, peguei mais um kit aqui. Tá? Vou adicionar aqui já na caixa, galera. Passa. Colocar na caixa de segurança. Deixa eu ver o que ele comentou aqui. Beleza? Vou mandar uma carinha aqui, ó. Tá? Pra quem ele morreu? Porque tem PVP aqui, tá? Tem... Tem... Deve ter morrido pra zumbi. Porque o mapa, ele é bem inicial. Ó, tem outro player aqui, que é o nosso amigo. Pois é. Deixa eu ver aqui. Deve ter sido pra zumbi. Porque aqui tem bastante zumbi, ó. Ó lá, lá, lá. Zumbi o caramba, ó. Soldados ali, ó. Beleza? Ele tá bem no meio ali, ó. Ele foi lá... Ó, cadê? Cadê? Tem que tomar bem cuidado, tá? Cantinho. Porque os caras têm armas ali, ó. Deve ter morrido pra zumbi ali, ó. Olha o tanto que tem. Soldado. Tem uns aqui em cima também, ó. Cofre do tesouro, tá? Ó o Kim morrendo, ó. Ó o Kim morrendo. Onde que ele tá? Sai correndo daí, mano. Ixi, não vai dar pra salvar, não. Hum, não deu pra salvar. Hum. Caramba, velho. E não tem o que fazer, né, galera? Infelizmente. Morreu. Caramba, hein, velho. Saiu do time. Será que ele dropou o zumbi? Cadê eu na maldade? Saudade não, né, cara? Tem que tomar cuidado, mano. Caramba, hein. Isso aí. Será que ele dropou os itens? Ele dropou, tá? Tomara que eu não seja o próximo. Vai, ele chamou a atenção, né? Tá pegado, tá? Perdeu? Já saiu do mapa, né, galera? Perdeu? Coisa, cara. Nossa, tem arma. Nossa, ele deve ter saído bravo daqui, viu? Caraca, ele deve ter saído muito bravo, viu, galera? Toma muito cuidado. Tá? Caraca, ainda bem que eu gravei. O mochila tá cheio. Como é que tem sono? Ixi. Ixi. Peraí, galera. Já vi que o negócio ali tá complicado. Deixa eu instalar esse aqui. Sala. Deixa eu expulir e desmantelar. Pronto. Agora vamos marcar aqui, galera. Esse ponto, ó. Já vi que tem inimigo, tá? Área de avaliação. Tem player aqui, viu? O carinha tá tomando tiro ali, ó. Ih, mano. O cara vai ficar próximo dos helicópteros. Certeza, tá? Tem um player ali, ó. Nossa. Alka, cuidado aí, velho. Tentar ir por aqui, ó. Tô ouvindo barulho de tiro, tá? Ele encheu a vida dele. Legal. Vou chamar o helicóptero que eu tô cheio de coisa aqui, velho. Não adianta mais eu tentar... Conseguir itens, ó. Ele tá junto comigo. Tem alguém aqui, hein. Ó, não tem ninguém aqui. Temos o helicóptero. Tomei. Ó, tem player ali, galera. Sai porrendo dali, ó. Não, é o nosso amigo. Nosso amigo. Eu vi que tem um player ali, mas é o nosso amigo, tá? Caraca, o barato é sinistro aqui, tá, galera? Porque... Ó lá, ele morreu. Tem mais alguém matando ali, ó. Eu não sei em quem ele tá atirando ali, galera. Eu não sei em quem ele tá atirando ali, ó. Tá parado. Eu vi barulho de tiro, ele parou. O que faz sentido é esses caras ficarem esperando aqui, né? No helicóptero. Será, galera? Mano, que sinistro isso aqui, viu? Ó, chama aí o helicóptero ali, o meu amigo. Ele tá lotado, mano. Pô, me embora. Ixi, já tem que ficar aqui, galera. Próximo do helicóptero. Olha que coisa. Não pode sair de perto. O ponto de vocação. O quê? Não tá disponível? Ih, rapaz. Agora ferrou, tá? Deixa eu ver aqui de novo. Oito minutos depois de começar a partida. Ah, entendi. Não pode chamar. Tá, galera? Só que eu vi. Oito minutos após começar a partida. Evacuação não está disponível. Tá? Então a gente vai ter que esperar aí, galera. A evacuação. Depois, o helicóptero, o chame. Tentar mais uma vez. Eu tenho que esperar aí. Tá? Você pode utilizar oito minutos depois da partida aí. Então a cota é a gente ficar esperando, tá? O inventário tá lotado aqui, tá, galera? Não vou nem basculhar mais aqui, não. Vamos esperar aí o próximo chamado, beleza? Vou achar um cantinho aqui pra ficar. Aí, agora chamou, tá, galera? Olha aí, ó. Eu vou ficar por aqui mesmo, próximo do helicóptero. Tô vendo que a galera tá se matando ali, ó. Deixa eu ver. Ele marcou aonde ali no mapa? Ele marcou lá no final. Agora aqui é ficar aí perto. Eu não sei se pode sair de perto, tá, galera? O copo está por chegar. Eu vou ficar aqui esperando o helicóptero aparecer, tá? Deixa eu ver se tô gravando normal. Caraca, esse mapa aqui é legal, tá? Eu vou ter que tomar cuidado. Meu amigo foi lá pro outro lado, né, galera? Será que aqui a gente corre muito risco? Não sei. Não sei porque ele não veio pra cá. Tem que ter esses outros pontos, tá, galera? Ó, artículo, ponto de evocação, ponto permanente, sei lá. Esperar aqui, ó. Eita, tem um inimigo aqui, ó. Espera aí. Tem um inimigo aqui, mas eles escorreram. Olha, galera. Tem inimigo aqui, mas correu, então não vou matar, não. Deixa eles aí. Se eles verem pra cima, aí eu mato, tá? Você viu que ele correu, né, ó? Olha lá, tem um carinha bem aqui, ó. Então, toma muito cuidado, tá? Só ficar atento aqui agora. Tem um carinha paradinho ali, ó. Ó, não vou matar ele não, né, galera? Porque eu já vi que ele... O Alca, ó lá, ele matou alguém, o Alca. Ah, garoto, sai vivo! Sucesso, galera! Sai vivo! Olha aí as coisas que a gente conseguiu, hein? Caraca, eu peguei os itens lá do carinha, mano. Mas não tinha o que fazer, né? Derrota monstros. Enviado pelo correio. Tá? Valor total de benefícios de ação, né, galera? A pontuação... Beleza. Continuar. Vamos ver agora que a gente conseguiu? Caraca, mano! Mano, é tenso aqui, tá? Mesmo sendo fácil. E você vê que no finalzinho ali, mano... É... Apareceu ainda gente, você viu? E tinham dois. Só que eles não tinham ali a... Ué, o item eu não adicionei aqui? Ai, caramba! A caixa, ela vem pra cá. Ah, a caixa, ela vem pra cá, tá, galera? Esses objetos e outros da área restrita. Objetos armazém. Essa armazém na mochila. Depois, né? Para usá-los. A zona de preparação. Entendi, ó. Então essa caixa aqui, galera... Ela... Ela vem junto com a gente. Ganhamos aí, então, tá? Deixa eu ver como é que tá. Caraca, é bem legal, hein, mano? A gente consegue estar vendendo essas coisas. Tenta, só quero... Oitocentos, hein? A gente deve ser o menor preço, olha. Quebra! Tá vendo o tanto de coisa que a gente conseguiu aí? Caraca, achei legal, hein, mano? Muito legal mesmo. Ó a arma que a gente conseguiu aqui também, ó. Dá pra gente poder estar vendendo ela, hein? De fuzil MPX? Não, vou continuar com a que eu tô aqui. Acabei de achar uma arma. Deve ser a arma do início. Caramba, eu fiquei com dó do carinha lá, velho. Na moral, eu fiquei com dó. Esse daqui é do primeiro telescópio de dois aumentos. Estala ela. É, mano. Fiquei com dó do cara lá. Morreu. Ah, mas eu não tive culpa. Eu ainda tava falando pra tomar cuidado. Que ali tinha carinha. Mas ele não tava me ouvindo, né, velho? Beleza? Deixa eu... Opa, deixa eu voltar aqui pro... Saí pra ver se tava gravando normal. Tá? Caramba, eu peguei a caixa do cara, mano. Que desquilo, que desquilo. Ó, e consegui também mais algumas coisas aqui, hein, galera. Obter, tá? Tá aqui, aqui. Obter também. Beleza. Abra essas caixas aqui. Obtém kit de primeiros auxílios no cofre de zona restringida. É... Chega nível soldado, tá? Cara, restringida. Beleza, galera? Deixa eu ver o que a gente ganhou aqui, ó. Vai ter que abrir, né? Acho que já foi, já, pros módulos. Será que a gente abriu? Caraca, tô com o ventilador ligado aqui e começou a fazer... Vê aqui que a gente ganhou. Olha aí que a gente ganhou, galera. 374. Armadura... Armadura. Olha, essa aqui veio bom, hein. Mas eu tô querendo mais esse... Ó, armadura. Armadura pra cabeça. E aumento de armadura máxima 51, tá? E olha esse outro aqui também, ó. Deixa, galera. Esse aqui foi o que a gente já tinha. Deixa eu ver qual que foi o outro. O outro foi esse daqui, ó. Esse aqui, 248, já é pouquinho. A gente pode estar melhorando ele, se dá, galera. Ó, a gente vê aqui, ó, que tá com dano. Coloca em melhoria. Eu posso estar adicionando aí o que eu quero, tá? Pra poder estar melhorando aí, ó. Esse é aumento do dano principal, conforme você vai colocando, ó. Olha aí, ó. Beleza? Como é que funciona agora? Aquele início do vídeo. Outra coisa que eu tava esquecendo aqui de mostrar, galera. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá? Mas pra quem ficou no final aí, essa loja, ela atualizou de uma forma surpreendente, tá? Olha esse daqui, ó. Agora o limite diário que a gente tem aqui. 5 mil... Nossa, cara. Esse aqui ficou muito bom, tá? Beleza? Deixa eu comprar mais um. Esse aqui eu achei, mano, a sensação do momento, tá, galera? Beleza? Olha o outro tipo de coisa aí que a gente vai ganhando, né? Essas partículas aqui também. São três. Tá? Só do fato de ter adicionado mais coisas aqui já tá sucesso, tá? Beleza? Eu só tava comprando mesmo o... As pratas, né? Caixa de... Não, aqui é um por... Quem sim? Então eles fizeram isso pra gente gastar, né, galera? Beleza? Então tá aí o vídeo zero de hoje, cara. Espero que você tenha curtido, tá? Se curtiu, deixa o like, mano. Pra fortalecer aí. Tamo junto aí. Um grande abraço. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí